Esse aqui é o guia definitivo para iniciantes e apreciadores de whisky. Roda a vinheta e vamos com vídeo. Bem-vindos meus amigos e amigas a AgiaCóctel Channel, muito prazer. Eu sou Puma Ricardo Fuenzalida e no capítulo de hoje terei a honra de apresentar a vocês esse maravilhoso mundo do whisky. Uma bebida nobre conhecida por sua riqueza e complexidade, tem suas raízes na Escócia, onde foi criada há séculos. Agora uma das coisas mais importantes, me acompanhe a entender sobre o processo de produção do whisky. O processo de produção do whisky envolve várias etapas. A primeira delas é a seleção dos ingredientes. Cevada, água e levedura são os principais ingredientes utilizados. A cevada é umedecida e deixada para germinar, ativando enzimas que convertem os carboidratos em açúcares. O processo a seguir é a secagem. O malte verde é seco em fornos ou com fumaça de turfa para parar o processo de germinação. O quinto processo é a mistura do malte com água. A farinha de malte é misturada com água quente para extrair os açúcares da nossa matéria-prima. Em sexto lugar temos a fermentação. A mistura é fermentada com levedura para produzir uma bebida alcoólica. Uma vez que o processo de fermentação é finalizado, vem uma das partes mais importantes para criar um bom whisky. A destilação. A bebida fermentada é colocada em alambiques simples ou alambiques de coluna para conseguir concentrar o álcool. O oitavo passo desse processo é o envelhecimento. O whisky é armazenado em barris de carvalho para maturar e desenvolver os sabores. Esse processo dentro do mundo das bebidas nós chamamos de envelhecimento. É colocado o líquido já destilado dentro de barris de carvalho para maturar e desenvolver os sabores. É importante mencionar aqui que na Escócia o tempo mínimo de envelhecimento do whisky é 3 anos. Então a partir de 3 anos e 1 dia é possível você chamar a sua bebida com base de cevada armazenada e envelhecida sem tonelho de carvalho de whisky. Passando esse tempo recomendado entra em ação uma das profissões mais nobles dentro do mundo da coquetelaria. É a função do Master Blender misturar as diversas barricas para conseguir whisky de excelente qualidade e que mantenham sempre o mesmo padrão de aroma, sabor e cor em cada uma das garrafas. Se você está na procura de uma loja de confiança para comprar seus whisky, eu te recomendo que você dê uma olhada no site Casa da Bevida. Lá você poderá encontrar uma linha enorme de whisky para comprar e ter em casa. A palavra whisky vem do galeico escocês Whisky Beata, que significa água da vida. Este nome reflete a importância do whisky na cultura escocesa, onde era considerado um presente dos dioses. Embora o whisky tenha nascido na Escócia, dentro do mundo das bebidas, por muito tempo catalogamos o whisky em 4 grandes tipos ou estilos. O whisky escocês, o whisky irlandês, o whisky americano e também o whisky canadense. Mas com o passar do tempo e respeitando os processos de produção, hoje podemos considerar que o whisky é elaborado em outros países também, dando destaque ao Japão e à Índia como grandes produtores. Também existem whisky feitos aqui no Brasil. Muitas pessoas consideram que o autêntico whisky é apenas o que é produzido exclusivamente na Escócia. Mas dentro desse mundo de possibilidades, você também pode optar por um whisky levemente mais suave. Nesse caso, eu te recomendaria Jameson Whisky. Um outro estilo de whisky bastante popular mundo afora é o whisky americano. Entre suas principais características, é que você vai encontrar dois principais estilos, que são o Bourbon Whisky e também o Rye Whisky. E também encontramos os whisky canadenses. A maioria dos whisky canadenses é uma mistura de destilado a base de vários grãos com alta porcentagem de milho, o que dá uma textura mais leve e suave para a sua bebida. E nesse mercado incrível, você também encontrará os whisky japoneses que trazem toda a tradição na execução de tudo que os japoneses fazem na sua vida. Se eu pudesse te dar uma referência sobre a que se assemelha os whisky japoneses, seria... Os whisky japoneses têm um DNA profundamente escocês, com a execução e a excelência no preparo dos japoneses. E é claro que dentro desse mundo maravilhoso do whisky, uma das coisas que não pode faltar para conseguir comparar e analisar produtos é a degustação do nosso destilado. E dentro da análise do whisky, os principais tópicos a serem considerados seriam cor, aroma e sabor. E um quarto que poderíamos adicionar a essa lista seria a densidade do nosso destilado. Aqui nós, a contraluz, conseguimos ver a ontuosidade do destilado, ver a cor de uma maneira muito mais clara e dessa maneira poderemos iniciar a degustação de um bom whisky. E logo após analisar a cor do nosso destilado, uma das coisas mais importantes a se fazer é tentar sentir o aroma da nossa bebida. O que nós, principalmente, vamos encontrar aqui no nosso destilado são características de fumaça, cebada, frutas, toques diferentes de madeira e também a parte especiada do nosso destilado. Sim, quando o whisky é envelhecido, muitas propriedades da madeira passam ao líquido que colocamos e assim conseguimos um maravilhoso destilado. As características de sabor que vamos conseguir perceber no nosso whisky são basicamente cinco e cada um dos whiskies tem suas próprias características. Mas aqui nós poderemos ver a parte doce, a parte seca, o toque de fumaça, o sabor da cebada maltada, que no inglês a gente utiliza o termo malte, e a complexidade do sabor do whisky que você vai experimentar. E isso tem bastante interferência à matéria-prima, ao processo de destilação e às características que a madeira vai aportar na sua bebida. De uma maneira bem abrangente, quando você deguste o whisky escocese, você encontrará cebada, fumaça e frutas secas. Com um sabor seco, nota de fumaça na boca e o doce levemente acentuado da cebada. Mais uma vez, e sendo bem abrangente, quando você deguste um whisky irlandês, você encontrará um destilado mais suave, onde as características principais de aroma serão frutas secas e também você vai perceber o toque leve de madeira do envelhecimento. Já quando você deguste um bourbon whisky, a primeira percepção que você sentirá será o toque de madeira e frutas secas. No paladar, normalmente será mais adocicado e você também vai sentir carvalho dentro desse destilado. É muito importante salientar aqui que a degustação do whisky é algo bastante particular. Então, cada um vai conseguir sentir algumas propriedades, alguns aromas, alguns sabores dentro de cada degustação. Existem coisas que todo mundo vai concordar, como whisky escocese são mais defumados ou whisky americanos são levemente mais doces. Porém, as nuances e particularidades de cada empresa, de cada destilaria que produz seu próprio whisky, com certeza fará com que esse mundo maravilhoso tenha opções enormes para você conseguir degustar e apreciar seu whisky da melhor maneira possível. Gostou desse conteúdo de whisky? Espero ter ajudado e ter introduzido vocês a esse mundo fantástico sobre o destilado escocês que cada vez mais ganha o mundo. Amigos e amigas, se vocês querem comprar bebidas em promoção, entre nossos grupos que por lá a gente passa bastante promoção de bebidas, de whisky, de rum, de gin e tudo relacionado ao mundo da coquetelaria. Se você chegou até aqui, nos ajude, incentive nosso canal e se inscreva em nosso canal Coctel Channel e ative o sininho. Para quem tem nos perguntado sobre pacotes em relação a membresia, se tornar membro do nosso canal, muito em breve nós vamos abrir essa opção e contamos com a ajuda de todos vocês, para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo de qualidade sobre o mundo dos destilados, as bebidas e a coquetelaria para todos. Amigos e amigas, eu sou Puma Ricardo Fuençalida e foi um prazer compartilhar esse mundo do whisky com vocês. Saúde! 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 O que é isso?